Como é que a gente racionaliza o uso dessas estratégias no cálculo difícil? Eu vou citar aqui essa estratégia publicada pela SGE, mas é uma estratégia muito semelhante a que o Tomaso fez uma tese de doutorado dele, onde ele fez o manejo desses cálculos difíceis. Ele comparou a dilatação balonada da papila num braço em 50 pacientes e outros 50 pacientes ele acabou utilizando a colangioscopia. E ele podia fazer o crossover aí na falha de uma técnica ou da outra. E ele pegou uma experiência muito grande e ele acabou até criando um algoritmo dele, que a gente acaba utilizando no Hospital das Clínicas, que ele é um pouco semelhante a esse aqui da SGE. Geralmente, assim, quando você tem cálculos que não são considerados difíceis, você vai resolver 90% deles com balão extrator e com básquet. E aí, se você ficar, então, nesses cálculos difíceis, a nossa primeira opção em cálculo difícil, por exemplo, se o paciente não tinha uma papilotomia, você faz a papilotomia, pelo menos uma papilotomia tática. A gente sempre faz papilotomia ampla. E aí, se você não conseguiu resolver, você associa a dilatação balonada da papila. Aí, se você teve falha fazendo a dilatação balonada, você pode abrir mão já, como é aquele caso que eu te expliquei, da gente fazer a litripsia mecânica. Mas se você teve a falha da litripsia mecânica, aí você obrigatoriamente é passar uma prótese e programar uma colangioscopia ou é mesmo encaminhar esse paciente para cirurgia. E aí, se você teve a falha da litripsia mecânica, aí, se você teve a falha da litripsia mecânica, aí, se você teve a falha da litripsia mecânica, aí, se você teve a falha da litripsia mecânica, aí, se você teve a falha da litripsia mecânica, aí, se você teve a falha da litripsia mecânica,